Agora 7 horas e 16 minutos, o Bom Dia Pará está de volta. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Olha só, a Segup informou que já foi oficializada a parceria entre a Secretaria e a Polícia Federal nos trabalhos de investigação da chacina, que deixou 29 mortos na Grande Belém. Essa é a maior chacina já registrada no estado do Pará. A repórter Jaque Carrera tem mais informações. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Agora subiu para 29 o número de mortes na maior chacina registrada na Grande Belém. A 29ª vítima estava internada no Hospital Metropolitano em estado grave e não resistiu aos ferimentos nesta segunda-feira. Outras quatro pessoas permanecem internadas com quadro estável. A Segup informou também que já foi oficializada a parceria entre a Secretaria e a Polícia Federal. Agentes federais e informações de bancos de dados estarão disponíveis à Segup. Oito delegados atuam no caso. Testemunhas já começaram a ser ouvidas. Mas 11 dias depois da sequência de crimes, ninguém foi preso. Jaque Carrera para o Bom Dia Pará.